Recentemente o cantor Zé Vaqueiro anunciou que o seu filho era portador da chamada síndrome de Pato, ou Patau, como muitos chamam, tá? E, obviamente, isso trouxe muita curiosidade das pessoas querendo saber mais sobre essa síndrome. E é isso que eu vou explicar pra você agora nesse vídeo. Essa síndrome, gente, decorre de um processo chamado tristomia. Agora, a gente precisa saber como de fato que essa tristomia é causada. Veja bem, na formação dos gametas, tá? A gente sabe que um ser humano normal tem 46 cromossomos e quando ele vai produzir o seu gameta, seja o óvulo ou o espermatozoide, essas células iniciais do processo passam por um processo de meiose, aonde o número de cromossomos de 46 vai para 23, porque você vai ter 23 do pai, 23 da mãe e uma criança com 46, tá? Então você tem pra cada par um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. O que acontece, o que pode acontecer, é que na formação desses gametas, a gente pode ter um erro de disjunção. Junção é juntar, disjunção é separar. Então, na hora dos cromossomos se separarem na meiose, o que pode acontecer? Ao invés de você ter uma separação, um cromossomo indo pra cada lado, pode ser que os dois cromossomos estejam indo para o mesmo gameta, que pode ser o óvulo ou o espermatozoide. E aí, nisso, né, você vai ter um par naquela região que deveria ter apenas um. E aí, quando esse par se junta com outro cromossomo, daquele mesmo par que vem do outro genitor, ao invés de você ter dois cromossomos, você vai ter três. E essa trissomia, dependendo do par que ela aconteça, ela pode acontecer no par 13, e aí vai resultar na chamada síndrome de Patovo. Ela pode acontecer no par 18, que é a síndrome de E, duas das mais comuns, que a gente conhece para o vestibular, né, e no par 21, que vai dar origem aí à síndrome de Down, que normalmente é mais conhecida pela gente. Os sintomas decorrentes da síndrome de Patovo são vários, né, a criança pode apresentar o quê? E a gente fala em linhas gerais, ela pode apresentar, isso são relatos dos estudos médicos, que ela pode ter um retardo de desenvolvimento intelectual acentuado, que ela pode ter a fenda palatina, né, a fenda labial, como você está vendo aí na criança, tá? Aqui, ó. E também a fenda no palato, isso dificulta, obviamente, a fonação, a alimentação. A criança pode apresentar também os pés arqueados, pode apresentar problemas renais, problemas cardíacos, uma série de má-formações que, normalmente, segundo a literatura médica, faz com que essa criança tenha uma chance de viver até aproximadamente os 10 anos de idade, como você bem sabe a partir de agora aqui nesse vídeo. Outra pergunta muito frequente é, dá para saber se essa criança vai ter algum tipo de síndrome ainda na gestação? Bom, primeiro dá sim, porque, obviamente, no acompanhamento pré-natal, a mãe faz muitos exames, exames de ultrassonografia, né, para ver algum tipo de má-formação na criança. E isso pode ser observado a partir da ultrassonografia, principalmente porque, hoje em dia, os equipamentos, eles têm uma tecnologia muito superior ao que tinha alguns anos atrás, tá? E aí, havendo essa desconfiança, existe uma forma da gente ter, digamos assim, a certeza que é a partir de um exame como esse que você está vendo aqui, que é chamado amniocentese, onde existe a coleta do líquido amniótico que envolve a criança. A gente sabe que esse líquido é fundamental para proteger a proteção mecânica, a proteção térmica, para evitar o ressecamento da criança, permitir os movimentos. Então, é muito importante, né, esse líquido amniótico. Portanto, esse exame é invasivo, por isso que ele é feito a partir de um ultrassom. Você tem aqui um ultrassonzinho para ver se essa agulha que você está vendo aqui, no caso, ó, o TAM, aqui, tá? Ela não vai atingir a criança ou prejudicá-la de alguma maneira. E aí, é coletado um pouquinho desse líquido amniótico para que tenha aí o estudo citogenético, né? Então, coletado, esse líquido vai conter células da criança que estão descamando, estão saindo dela naturalmente. E aí, é feito um estudo citogenético para revelar se ela tem essa trissomia de fato. Agora, você conhece mais aí sobre a síndrome de Patô. Isso pode, obviamente, estar presente nos vestibulares. Já fez parte de muitos aí no passado, tá bom? E ficam aqui também as nossas orações, nossos pedidos a Deus, né, que conforte a família, que dê força para esse momento, para criá-lo, para, enfim, dar o bem-estar possível para o filho aí do cantor Zé Vaqueiro. Um grande abraço aí para a família e para vocês também, né, que estão estudando todo esse processo para passar no vestibular. E quem sabe também serem profissionais da área de saúde e puder ajudar pessoas que enfrentam aí diversos problemas de saúde de maneira geral, tá bem? Beijo no coração, depois eu volto com mais dicas.